Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de liberar o porte de maconha para uso pessoal. Nós vamos tentar entender um pouquinho aqui o que aconteceu com essa decisão, quais foram as mudanças. Eu quero saber já o que você pensa sobre essa mudança, sobre essa ação do Supremo Tribunal Federal para decidir um tema tão delicado como este para a grande maioria da população brasileira. Nós vamos discutir aqui, vou colocar minha opinião como professor, como pessoa, como pai sobre essa situação e como pessoa política também no final sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos entender algumas coisas. Começar com uma pergunta, uma pergunta, a maconha foi liberada? Como muita gente está falando, muitas pessoas estão falando aí aos quatro ventos que a maconha foi liberada, que foi legalizado, que ocorreu uma descriminalização da maconha. Nós vamos ver que, na verdade, não é bem isso que acontece. Não é bem isso, a maconha não deixou de ser crime o porte da maconha, não deixou de ser ilegal ter o porte, mas só mudou algumas coisinhas, algumas nuances. Algumas pessoas estão falando que agora os traficantes vão poder andar tranquilo com a maconha, transportar, fazer entrega, delivery, que não vai acontecer nada. Mas não é bem isso que acontece. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu nessa quarta-feira, dia 26, que o porte de até 40 gramas de maconha vai ser um parâmetro aí para determinar se a pessoa é um usuário ou um traficante. E essa decisão estabelece alguns critérios mais claros aí para a polícia e para a aplicação das penas. Então, a maconha não foi descriminalizado. Então, portar maconha continua sendo ilícito. Continua tendo a ilicitude. Então, agora a pessoa pega com até 40 gramas, vai ser revistada e conduzida para a delegacia. A maconha vai ser recolhida pela polícia civil, vai ser apreendida. Quem portar até 40 gramas, se portar 40 gramas, ponto 1 gramas, vai deixar, já vai ser considerado tráfico de droga. E, além disso, as pessoas também, segundo se fala, vão poder ter até 6 plantas fêmeas da droga para uso pessoal. Nesse caso, vai ser enquadrado como usuário. A pessoa vai ser considerada usuário e não traficante. Até então, até hoje, até na quarta-feira, se a pessoa fosse pega com 5 gramas, com 10 gramas, com 1 tonelada de maconha, ela iria sofrer as mesmas penas, as mesmas sanções, independente do volume e da quantidade. Porém, agora tem estipulado. Então, se uma pessoa estiver usando, portando 40 gramas em uma revista, ela não vai ser considerada, dependendo da situação, ela não vai ser considerada automaticamente como tráfico. Porém, isso não deixa de existir investigação. Se a pessoa for pega com 40 gramas, ela não vai ficar presa, vai assinar um termo, vai ser liberada, a droga vai ser presa e a polícia civil vai iniciar um inquérito, uma investigação para averiguar o eventual possibilidade dessa pessoa ser traficante ou não. É isso que dá a entender. Fique bem claro, o porte para o consumo pessoal deixou de ser crime. O porte para o consumo pessoal deixou de ser crime. Então, caso uma pessoa seja apega com essa quantidade de 40 gramas para o uso próprio, ela vai estar cometendo um ato ilícito, mas sem possibilidade de pena. Não vai sofrer a pena. Não vai ficar presa. Outra coisa que acontece que muitas pessoas estão pensando que agora o pessoal vai poder fumar maconha em qualquer lugar, ir na praça, na rua, e isso não é verdade. O consumo em local público de maconha continua sendo proibido, continua sendo crime. Que fique bem claro, isso não é verdade. Não vai acontecer isso. Pelo menos não pode acontecer isso. Então, a decisão do STF não legalizou a maconha como muitas pessoas estão falando e estão acreditando. Ela não legalizou a maconha. Para que isso aconteça, para que seja legalizado ou não, tem que ser criado novas leis que façam a regulamentação do tema. E isso é responsabilidade do Congresso, e não do Supremo Tribunal Federal. O que o Tribunal fez? O seguinte, pessoas que meramente eram viciadas, foram pegas, ficaram presas durante muito tempo, sendo enquadradas como traficantes. Inclusive, foi um processo de uma pessoa que ficou detida, que deu o início a toda essa demanda para o Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa foi presa, e aí, ocorreu, recorreram, ela foi condenada, a Procuradoria recorreu, os advogados recorreram e foi para o Supremo Tribunal Federal. Como o Congresso Nacional não criou leis durante todo esse tempo que existe, o Congresso Nacional não tiveram a capacidade de votar leis e de decidir parâmetros para isso, sobrou para o Supremo Tribunal Federal fazer o papel que era o papel dos deputados e dos senadores, que meramente não querem votar esse tema. Eu não sei porquê. Então, o que aconteceu? O tribunal votou, estipulou essa decisão, decidiu que até 40 gramas a pessoa que for pega pode ser considerada apenas o usuário e não como traficante de drogas como antigamente. Todo mundo que era pego era enquadrado poderia ser enquadrado como traficante de drogas e poderia pagar as penas igual um traficante de droga mesmo apreendido com um avião cheio dessa droga. Então, que fique bem claro, o Supremo não fez isso. Então, aqui, o pessoal do Supremo diz o seguinte, que fique bem claro que não estamos em nenhum momento fazendo um liberou geral fazendo uma liberação de drogas para fins recreativos. A premissa nossa é que a droga causa danos sim às pessoas e que as pessoas precisam ser tratadas quando são viciadas. Isso que disse aí Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Então, que fique bem claro essa situação. o que eu acho com relação a essa questão, a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da nossa legislação, é o guardião da nossa Constituição, das leis. Quando não existem leis que determinam parâmetros para alguma coisa que é considerada ilícita, crime, e aí pessoas todos só enquadrados dentro da mesma situação, porém com um grande disparate, como por exemplo uma pessoa com cigarrinho de maconha, uma pessoa com uma tonelada de maconha, todos colocados no mesmo bolo, como sendo traficantes, pagando, ficando vários meses presos, anos presos, podendo ficar vários anos presos, e ninguém estabeleceu normas, regras, o que acontece? Chegou o momento que quem teve que tomar essa decisão é o Supremo Tribunal Federal, foi o Supremo Tribunal Federal, mas não foi por vontade própria, que fique bem claro, o Supremo, o STF, não tomou essa decisão sozinha, o STF, o Supremo Tribunal Federal, foi, primeiro, foi estimulado por advogados a tomar essa decisão e estabeleceu essas normas, essa decisão para não enquadrar todo mundo como a mesma coisa, como traficante. Então, pessoal, que fique bem claro, não deixou de ser crime, apenas, não deixou de ser um ato ilícito, aliás, continua sendo ilícito o uso, continua sendo uma droga não lícita, uma droga ilícita, não pode usar, porém, se você usar, você vai ser notificado, vai ser liberado, vai ser apreendido o material, tá, e você não vai ser nem fichado. Porém, contudo, entretanto, a Polícia Civil, os órgãos competentes, vão investigar se você realmente era apenas usuário, ou estava fazendo papel de aviãozinho, ou estava levando, fazendo um delivery, então, tem toda essa situação, então, não ficou liberado o porte, o uso, não ficou, se for pego, vai, você só não vai ficar preso imediatamente, vai ter uma abertura de investigação, e aí, a Polícia vai chegar depois, né, aonde deve chegar. Mas, a princípio, enquanto o nosso, os deputados federais e os senadores não criarem leis que realmente definam as coisas do nosso país, vai sobrar para o Supremo Tribunal Federal fazer o que ele tem que fazer, que é justamente isso, né, quando os órgãos competentes ficam inertes, o Supremo Tribunal Federal, se for estimulado, ele não pode ficar inerte, ele tem que tomar partido e tem que criar, tomar suas decisões, então, que fique bem claro essa situação, tá, a minha opinião é que quem deveria ter feito o que o Supremo Tribunal fez hoje, seriam os Senado, né, quem faz as leis, deveria ter se criado as leis, realmente, né, para liberar o que tem que liberar, se liberar, vai cobrar imposto, tudo aquilo, porém, aqui não aconteceu nada disso ainda, a minha opinião é o seguinte, se vai liberar, que seja feito leis, que seja criado, né, meios de arrecadar impostos, inclusive, esses impostos voltados para o tratamento de pessoas viciadas, dependentes químicos, tá, então, essa é a minha opinião, se for liberar, tem que ser feito dentro dos parâmetros legais, não é qualquer um que vai poder vender, né, criaria, então, se fosse liberado, como é liberado nos países de primeiro mundo, criaria-se todo um ecossistema que, né, teria os produtores ali, que iriam produzir materiais que, inclusive, seriam testados para ver a pureza, se o material é puro, se não tem outros materiais misturados para aumentar o volume, que pode piorar a situação ainda aí para as pessoas que usam, então, teria todas essas situações, e aí, no comércio, arrecadaria os impostos que seriam destinados justamente para fins, como, né, o tratamento dessas pessoas e outros fins também, então, é, a minha opinião é que isso tem que continuar sendo trabalhado, continuar sendo debatido e que ser pensado, né, e criado parâmetros mais, é, vamos dizer assim, mais realistas, né, porque, realmente, do jeito que ficou, né, a pessoa vai ser pega, se não tiver nenhuma coisa a mais que comprove que ele é um traficante ou não, mesmo ele sendo um traficante, vai ficar por isso mesmo, perdeu a droga ali, tá de boa, né, mas continua tendo o comércio ilegal desse produto dentro do país, que é crime, que não pode ter dentro do país, entendeu o ponto da situação? Então, se é pra acontecer isso, que seja feito de uma forma, né, mais sábia, mais inteligente do que apenas, né, não aprender a pessoa, que seja feito do jeito que deve ser feito, cobrar impostos, criar todo um nicho, todo um sistema pra investir, pra, pro controle disso, pra ter o controle das pessoas que fazem o uso, quem usa, quem compra, pra que que compra, né, entendeu a situação? Ah, não pode fazer o uso recreativo, cara, quem que tá comprando maconha, quem usa maconha vai usar pra quê? É recreativo, em casa, só não vai poder usar lá fora, mas ficou liberado o uso, aparentemente, ficou liberado o uso recreativo, dentro de casa, nesse jeito que está. Porém, acho que ainda vai dar muito pano pra manga e, quem sabe, agora, nossos queridos deputados e senadores, né, comecem a trabalhar nesse assunto, porque privatizar praia, eles querem, privatizar praia, eles querem, mas cuidar da saúde e do povo cuidar, né, do povo brasileiro que nem eles devem cuidar, inclusive, fazendo leis mais claras, mais rígidas, criminalizando, realmente, eles não querem fazer, essa é a minha opinião. bom, pessoal, vamos ficando por aqui, não se esqueça, deixa seu like, se inscrever, se não é inscrito, coloca no comentário o que você acha dessa situação, dessa decisão, coloca se você é a favor da liberação da maconha pro uso recreativo, só lembrando que já é liberado, algumas pessoas conseguiram decisão judicial pra plantar maconha, pra extrair princípio ativo, pra fazer medicamentos pra muitas doenças já desde alguns anos atrás, eu sou extremamente a favor de ser usado os princípios ativos aí, né, pra tratamento de doenças, beleza? então, vamos ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal, tchau, tchau!